Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil. Eu sou Roberto Rio, suporte técnico na empresa Ceras Mil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do taquinho parquê. Pessoal, vamos lá. Esse taquinho é sintecado e como vocês estão vendo, cheio de cera. Gente, olha que bacana. No momento em que aplicamos o nosso removedor de cera, ele destaca todas as áreas onde existe cera nesse piso. E é bem notável, né? Ali onde tem um raquizinho, tem menos cera do que o restante. Onde fica um possível banquinho giratório ali, talvez. Tá vendo? Já não tem mais cera. Onde arrastou o piano, já não tem mais cera. Enfim. Gente, antes de iniciar esse processo, eu fiz um teste com o nosso removedor aqui. Raspei com a espátula, fiz o teste. Percebi que o piso não manchou. Ok, vamos lá prestar o serviço. Se ele tivesse ficado bem escuro, avermelhado, enfim, saísse alguma melequinha, alguma coisa, eu já entendia que ele era um verniz. Então, nesse caso, fiz o teste. Ok, deu certo. Sintego. Sintego ou casculaque? Bora trabalhar. Como que nós fazemos a remoção? Removedor de ceras líquidas da Ceras Mil, colocamos no pulverizador semiprofissional e pulverizamos toda a região. Tá vendo? Vamos pulverizando. Quando eu chegar no final da sala, pessoal, vou pulverizar novamente esse produto, mais uma camada dele e em seguida vou pulverizar a água. Depois, entramos com a enceradeira industrial e aí vamos arrancar toda essa cera velha do piso. Vamos lá? Vamos mostrar pra vocês o passo a passo. Olha lá, pessoal. Enceradeira industrial. Ó. Escova de nylon. Tá vendo? Por que que eu uso a escova, gente? Se vocês usarem o disco, ele entope e tem que ficar lavando toda hora. A escova de nylon, ela fica com as cerdas mais separadas. Aí a cera vai entupindo entre elas. Mas mesmo assim, as pontas do nylon, das cerdas, elas ficam sempre expostas. E aí, ó, vai passando, ele vai tornando essa cera velha no estado líquido, pra facilitar a remoção. Vamos lá? Olha lá, aplicação da água. Olha aí, gente, que beleza. Olha só como é que nós recolhemos, tá vendo? Vamos nos cantos, fazendo uma aposta no centro. E aí, pazinha, põe pra dentro da pazinha e põe dentro do borde, tá vendo? Olha o Sintec, que beleza. Olha a diferença. Eita, coisa linda. Olha lá, pessoal, agora eu utilizo o disco de nylon verde. O disco de nylon, gente, pra vocês terem uma ideia, ele é a mesma fibra que tem naquela esponjinha de lavar louça, sabe? O lado verde, Scott Bright. Então, é exatamente o mesmo nylon, né? Ele é bem abrasivo. Só que se eu utilizar ele naquela meleca, que a cera forma, gente, ele entope, eu tenho que ficar lavando toda hora. E a cera dele começa a pular, enfim. Então, eu utilizei ali, ó. Utilizei, opa, utilizei aqui, ó, o escovão, a escova de nylon, igual eu falei pra vocês, e ali tá o disco de nylon, tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês, olha isso. Olha a diferença. Tá vendo? Essa aqui vai entupir facilmente, igual um bombril, quando o pessoal lava uma panela engordurada. E olha aqui, ó, que bacana. Olha lá, ele penetra, mas as cerdas ficam sempre pra cima. E as cerdas não são, ó, uniformes e regulares, tá vendo? Elas são assim, desniveladas. E é onde retira melhor a sujeira. Já passei o produto, já passei a enceradeira, agora tô repassando com o disco verde. Olha aí, pessoal, que beleza. Feita a remoção total, já passamos o pano úmido e o piso secou. Gente, olha o brilho do piso. Isso é o bom e velho Sintec. Pode falar o que for. Ah, é bom, não? Ah, é verniz a base de água que é bom. Não, gente, isso aqui, ó, Sintec, tá? E na área, tá vendo? Na área que toma mais sol, fica um pouquinho mais desgastado, mas mesmo assim ainda tá excelente, gente. Olha isso. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como é que nós fazemos a aplicação da cera líquida. É uma coisa bem simples, tá? Eu pulverizo a cera e passo o aplicador de cera. Você pode utilizar um aplicador de cera, mas também pode utilizar um pano e roda. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, vamos à aplicação da cera de alto brilho da Serasmil. É assim, eu ponho no pulverizador, tá? Pulverizo a região onde eu quero aplicar e, com o aplicador de cera, eu faço esse movimento aqui. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu borrifo ele aqui, ó, nessa região e faço assim, ó. Certo? Tudo bem você ir e voltar nessa direção, ok? Mas, quando... Exemplo, tá? Acabei de passar aqui nessa região. Pra dar continuidade aqui, eu já não posso fazer esse movimento aqui, ó. De ir, parar e voltar. Eu tenho que fazer um movimento de um oito imaginário. Por quê? Fazendo esse movimento aqui, gente. Aqui, vai ter cera até esse trecho. Se eu simplesmente fizer isso, parar e voltar, vai ficar a marca. Se eu fizer a marca de um oito imaginário, ele não vai deixar essa marca, não vai deixar essas emendas, tá? Então, isso é uma dica bacana pra vocês fazerem a aplicação da cera. Agora, gente, olha que bacana aqui. Aqui, metade da sala, eu passei apenas uma camada, olha isso. Uma camada, gente, tá vendo aqui, ó? Aqui tem cera, pra cá não tem. Eu não fiz uma linha certinha, porque eu quero quebrar um pouco a marca. Então, gente, olha isso, que bacana. Aqui, sem cera e aqui, com uma camada de cera. Sem teco estando bom, olha aí. Gente, só de cera aqui nesse apartamento tem 15 anos. Então, vocês imaginam o tempo que ele tem já de construção, né? Esse é um apartamento aqui na Bela Vista. Então, são os apartamentos antigos, são grandes, teto alto, enfim. E pra vocês terem melhor, é isso. A cera protegeu o piso. Então, é o que eu sempre falo pros clientes. Fez centeco, meu amigo, passa a cera. A cera vai proteger o teu piso. Mas, faça o processo de remoção e aplicação. Se esse piso nunca tivesse recebido cera, com certeza ele já estaria completamente detonado. Quer ver, ó? E uma coisa bacana pra mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Gente, esse piano é super pesado. Ele andou, ele amassou o piso, ó. Tá vendo? Olha como o sintepa é resistente. Ele amassou o piso, mas não danificou. Aqui, já em outras partes, ele acabou danificando. Se esse piso fosse verniz ou atual Bona, meu, isso aqui já tinha se deteriorado completamente. Pra vocês terem uma ideia. Então, vamos lá, gente. Deixa eu fazer a aplicação do restante aqui. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resultado final. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Ceras Mil. Gente, olha que bacana o resultado. E não é que ficou bom? Pessoal, como eu comentei com vocês, o Sintet com um excelente acabamento, super resistente. E olha aí que bacana. Faz a remoção de anos de cera. Ele está aí, simplesmente assim, brilhante novamente. Né, pessoal? Gente, vamos lá. Na descrição de todos os vídeos postados aqui, eu sempre põe nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que entre em contato, primeiramente, comigo, Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Ceras Mil e me envie fotos, vídeos, metragem e localidades. Assim, eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio mesmo ou no orçamento, caso precise. Como vocês viram o resultado, gente, é super bacana. É o nosso removedor de ceras líquidas, é a nossa cera da Ceras Mil e está aí o resultado. Pessoal, por favor, não esqueçam de comentar, compartilhar, curtir, enfim. Tudo isso ajuda muito com que o Google continue a nos indicar. Tudo bem, pessoal? Aguardo o contato de vocês. Meu WhatsApp está na descrição ou mesmo se couber aí no título do vídeo. Gente, muito obrigado a todos e até logo.